Gente, aqui em Presidente Doutro, um caso que vem chamando a atenção ontem, o Léo comentou isso aqui no programa, que incêndio, incêndio a ônibus. Lá na porta da Prefeitura, do Centro Administrativo Ciro Evangelista, dois ônibus, transporte coletivo, estavam parados há algum tempo, há alguns meses. Ônibus escolar, está lá parado, sem incomodar ninguém. De repente, em um momento, teve aí a Guarda Municipal, soube que alguém estava pegando as peças desses ônibus, do primeiro ônibus. Aí alguém foi detido, foi chamado para prestar esclarecimento sobre aquele, sobre esse ato. Não, veja bem, não estou dizendo que foi isso que aconteceu. A pessoa foi lá e tocou fogo, não estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, em menos de 15 dias, dois ônibus, ali em frente ao prédio da Prefeitura Municipal, são incendiados, em menos de 15 dias. Aí não se sabe se é vandalismo ou se parte mecânica, a chamada parte elétrica, desculpa, não se sabe. Paulo Andrel, mostra as imagens para você. E esse último ônibus, tocaram fogo nele na última noite de quarta-feira. Vamos conferir. Muito bem, você que acompanha o Balanço Geral, Presidente Dutra, nós estamos aqui no bairro Tarumã, para mais uma vez, mais uma vez, a gente mostrar essa cena. Você que está acompanhando o programa, mais um ônibus escolar. Esse ônibus escolar estava estacionado aqui na porta do Centro Administrativo Ciro Evangelista, e na noite da última quarta-feira, esse ônibus simplesmente pegou fogo. Não se sabe se algum elemento que veio a ter fogo no ônibus ou se problema elétrico. Hoje, sexta-feira, ainda tem fumaça ainda aqui, esqueço ainda de fumaça. Isso foi quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite. Totalmente, totalmente destruído. Você pode ver aí nas imagens, totalmente. Esse ônibus já estava parado. Era um ônibus escolar, parado aqui em frente, o Centro Administrativo Ciro Evangelista, a Prefeitura de Presidente Dutra, aqui no bairro Tarumã. E aí, quarta-feira, fogo, né? Forteado fogo nele. Agora, o que chama a atenção é que em menos de 15 dias, esse é o segundo. Esse é o segundo. Ônibus escolar que simplesmente pega fogo. Ou... Está se dizendo aqui porque ainda não tem o levantamento. Não se sabe se alguém chegou e tocou fogo no ônibus. O outro está lá na frente. Está lá na frente o outro ônibus. E esse aqui foi na última quarta-feira. Ou seja, em menos de 15 dias, dois ônibus. Curiosidade. Dois transportes coletivos, parados, estacionados, pegam fogo aqui em Presidente Dutra. Impressionante isso, tá? Todo mundo estranhando. O primeiro, tá? O primeiro, com relação ao primeiro ônibus que pegou fogo, um elemento foi preso, né? A guarda municipal conseguiu prender um elemento que estava roubando peça. Não se sabe se ele voltou para ter fogo nos ônibus. Não se sabe. Estamos aqui falando sobre um levantamento. Tá? Do primeiro. E aqui o segundo, né? Que você ainda pode ver, ainda tem fumaça ainda aqui. E aconteceu nessa última quarta-feira. Na última quarta-feira. Mas está se fazendo um trabalho. Polícia já envolvida para que se faça um levantamento. Para realmente saber o que houve. Foi pane na mecânica do ônibus? Ou se alguém chegou e tocou fogo nesse ônibus na noite da última quarta-feira? E é isso. Em menos de 15 dias, dois ônibus. Dois ônibus escolares. Aqui na cidade de Presidente Dutra. Muito bem. Obrigado, Paulo. Vamos fazer alguns esclarecimentos aqui. Esses ônibus não pertencem à prefeitura. Não pertencem ao município. Já prestou serviço ao município fazendo transporte escolar. É de uma empresa. Essa empresa, pelo que a gente fez o levantamento, é de Brasília. Fica em Brasília. E esses ônibus estavam lá estacionados. Não pertencem à prefeitura. É de uma empresa de Brasília. Terminou o contrato com o município. E o dono da empresa, claro, viria a buscar de alguma forma. Só que aí incendiaram o transporte. E aí, mas só que está sendo feito todo um trabalho, todo um levantamento para se chegar a um denominador. Ou seja, foi parte elétrica? Foi maldade? Porque o que não falta também é especulação. O que não falta. É o que não falta. Também a gente torce para que, logo, logo, a sociedade tenha uma resposta com relação a esse fato. E ali, totalmente, totalmente, totalmente queimado. Os dois, totalmente queimado. Se você dizer assim, não, é parcial. Não, é total. Total. Só o ferro mesmo, o retrocedo mesmo.